Música Na última sexta-feira teve início a 41ª edição de uma das feiras mais importantes do país, a Fata Sil. Feira de artesanato, turismo, agricultura, comércio e indústria de Lagoa. O certame vai até o dia 28 de agosto e foi aberto oficialmente com a presença do ministro da Economia e do Mar, Antônio Costa Silva. Nesta edição, os organizadores calculam um público total de aproximadamente 200 mil pessoas nas dez noites de atividades. O alargamento do recinto fará o evento ter a capacidade de receber mais 8 mil pessoas do que a última edição em 2019. Para o presidente da Câmara, Luiz Encarnação, é a maior montra do Algarve. Hoje a Fata Sil é a maior montra de Lagoa, a maior montra do Algarve, a maior montra do sul do país sobre aquilo que se faz em diversos setores, setores tão importantes como a agricultura, como o turismo, como o artesanato, o comércio e a indústria. Mas a Fata Sil é também muito mais do que isso. A Fata Sil é uma feira da família, é uma feira, é uma festa dos lagoenses. E é isso que nós queremos que a Fata Sil continue a ser. Esse local de encontro, um local de reencontro, um local onde os lagoenses se reencontram, se confraternizam, encontram um amigo, tomam uma refeição, passeiam, ouvem o melhor que temos em termos de espetáculos musicais, enfim, de poderem desfrutar de tudo aquilo que a feira tem para oferecer. Com o aumento do espaço, surgiram alterações e novidades para agradar o público. Um novo conceito foi criado com o surgimento de um novo palco, o Palco Lagoa, que fica na zona de restauração e dará espaço aos ranchos folclóricos sempre tão tradicionais no certame. Além dos ranchos, vários outros gêneros musicais passarão por este palco, com a música a ficar a cargo de artistas locais, desde o pôr do sol até as 22 horas. Além da música no palco, haverá sempre animação de rua para dar ritmo em todo o tempo ao certame. Ainda na área musical, os concertos no palco Fata Sil são sempre um espetáculo à parte na feira e ganharam um novo, maior e mais aconchegante espaço. O estande do município também fica em uma nova área e tem um novo conceito, funcionando como espaço de estar. Foi preparado para promover o conselho. O Crédito Agrícola é o patrocinador oficial da feira, com um estande onde vai receber os visitantes e dar a conhecer sua oferta de produtos e serviços. Em meio a tantos estandes, são aproximadamente 700 expositores que divulgam e expõem as atividades comerciais de Lagoa e não só, a feira promove um ambiente de envolvimento para toda a família. E é claro que os mais jovens não foram esquecidos. Para eles, foi criado um espaço muito especial, uma tenda de gaming, um lugar de muita diversão. Nós aqui criamos uma experiência diferente, porque temos as consoles de última geração que não estão acessíveis a toda a gente. Temos vários tipos de jogos diferentes, como eu disse há pouco. Uns que dão para jogar em conjunto, em família, outros que são para jogar sozinho. Mas jogos de carro, jogos de ação, jogos de desporto, de futebol, que é o FIFA, que é um jogo muito concorrido aqui dentro. Há uma panóplia muito grande de jogos. Animais criados na região também fazem parte da feira, assim como a tradicional participação do mundo equestre. Campeões nacionais, shows vindos da Polônia, duplas olímpicas, um campeão espanhol e a cabeça de cartaz Paco Martos garantem grandes espetáculos no picadeiro. O programa equestre da Fata Sil é um dos traços que diferencia esta feira das demais. Até o dia 28 de agosto, em Lagoa, a Fata Sil é certeza de vida intensa, movimento e muita arte no Algarve.